O concerto para piano acontece no próximo sábado, dia 20, aqui no Centro de Cultura, a partir das 8 horas da noite. Os ingressos estão à venda, aqui mesmo, ao preço de 20 reais. Quem está organizando e também participa do concerto é o Newton Schiner Jr., que traz a Ponta Grossa, o Alexander Jacob, que é canadense e vai também tocar aqui no Centro de Cultura. Newton, o que as pessoas podem esperar? Um grande espetáculo de piano? É, o pianista do Canadá vai estar passando pela primeira vez aqui no Brasil. Ele está apresentando o chamado Anel dos Nibelungos, do compositor alemão Richard Wagner, em versão exclusiva para o piano. Você também participa, Newton? Sim, eu dou uma palinha na abertura, mas ele, digamos que faz a parte principal. O Alexander, então, primeira vez no Brasil, passa por Ponta Grossa e você falou que ele traz o repertório de alemão, isso? Isso, ele vai estar apresentando uma adaptação especial que ele fez e essa apresentação vai estar ocorrendo apenas em Ponta Grossa e na Lapa. Vale recordar que ele já passou por Polônia, Espanha, Alemanha, Bulgária, vários lugares e vai estar se apresentando na nossa cidade na época do Natal. Então, ingressos aqui mesmo no Centro de Cultura? Isso, ingressos aqui. Somente aqui? É, por enquanto só aqui mesmo. E na hora, tipo do espetáculo, também pode ter ingressos à venda, se não forem vendidos todos antes? Sim, acredito que a pessoa pode adquirir na hora. Acho que a grande maioria vai optar por adquirir na hora, mas se quiser fazer algum tipo de reserva, pode adquirir antes. Tá certo. Agradecemos então ao Chiné Júnior, que vai tocar no próximo sábado em Ponta Grossa, com o Alexander Jacob, trazendo uma adaptação de um pianista alemão. Repetindo então para você que o ingresso custa 20 reais e é uma boa oportunidade de ver um grande espetáculo de piano a partir das 8 horas da noite do dia 20. Marcelo Ferreira para o Jornal da ETV.